A Assembleia Legislativa de São Paulo caçou hoje à tarde os direitos políticos do deputado Artur Duval, Mamãe Falei. Por 73 votos a zero, Artur Duval ficou inelegível por oito anos. O processo de caçação começou após áudios vazados do deputado, em que ele chama mulheres ucranianas de fáceis por serem pobres. Mamãe Falei estava em viagem à Ucrânia supostamente para ajudar refugiados de guerra, mas na conversa com amigos parecia se divertir fazendo turismo sexual. Com a caçação, Mamãe Falei ficará inelegível por oito anos. 73 votaram que sim, que deu a perda do mandato. Coro que apava o PR nº 7 de 2022 e a autoria do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e decreta a perda de mandato do deputado Artur Duval. Gostaria, eu gostaria.